Vale, torcedor colorado! Hoje é a noite muito contente para a parte vermelha do Rio Grande do Sul. O Internacional dorme como líder do Campeonato Brasileiro, a caça da repousa e secando o Cruzeiro para que amanhã ele perca contra o Santos e o Inter, definitivamente, seja líder do Brasileirão. Bom, hoje o Internacional não foi muito bem contra o Goiás. A gente sabe, claro. D'Alessandro não foi bem e Aranque está jogando fora da sua, que é volante, coisa que o perigo não é. Com todo respeito ao profissional, ele não está nada bem ali na volância do Internacional. Ainda bem que o Williams deve estar voltando aí na próxima partida. Mas o ponto positivo é que o Abel hoje botou o Bertotto e o Leandro, que fez uma bela jogada ali pela direita, deixou o jogador do Goiás no chão e quase pifou o seu companheiro que vinha fechando ali na área. Ponto para o Abel, ponto para o Inter que está na liderança do Campeonato Brasileiro e eu gostaria de deixar um salve aí para o Abel Braga e um muito obrigado por me fazer de novo sonhar com o título do Campeonato Brasileiro. Dá-lhe Abel, dá-lhe Inter, dá-lhe Inferno Meu Destino, www.infernomeodestino.com.br o melhor site de notícias sobre o Internacional. Dá-lhe Nação Colorado! Obrigada!